Vivemos em um mundo repleto de mudanças, que exige cada vez mais de todos nós, mas ao mesmo tempo cheio de oportunidades. Eu acredito que as metodologias de vanguarda que oferecemos podem lhe ajudar tremendamente nesta sua jornada. Eu sou Frederico Porto, médico, psiquiatra e neutrólogo. Atuo como consultor e coach, criando programas de desenvolvimento de lideranças em empresas nacionais e multinacionais. No mundo acadêmico, sou professor convidado da Fundação Dom Cabral, uma das melhores escolas de negócio do mundo, além de consultor sênior ligado a consultorias multinacionais como LHH, DBM e Metaíntegro. Como diretor do Instituto de Integração Humana, trabalhamos com um conceito chamado metacognição, que é o pensar além. Entendendo a liderança a partir de três perspectivas. O líder, o liderado e o contexto. E para isso, precisamos de três tipos de conhecimento. O conhecimento de si, o líder, o conhecimento do outro, o liderado, e o conhecimento do negócio e onde ele está inserido, que é o conhecimento do contexto. E desta forma, poderemos gerar resultados diferenciados e aumentar o bem-estar de indivíduos e organizações. Veja a nossa lista de clientes, os depoimentos deles e baixe grátis o e-book, o material para você conhecer melhor o que nós fazemos. Muito obrigado e espero revê-los.